Olá, eu sou Eolete Iber da Silva, professora, psicóloga, atuo na faculdade de psicologia e nos programas de pós-graduação em educação e em psicologia. É uma data que lembra que nós precisamos lutar pela equidade de gênero na sociedade. Ainda estamos muito distantes de ter uma sociedade que respeite as mulheres, que promova os seus direitos, que produza ambientes ou ofereça ambientes seguros para as mulheres. As mulheres desempenham papéis importantíssimos na sociedade. Quando olhamos a história, muitas das conquistas, muitos dos avanços e tecnologias que foram produzidas e políticas que foram construídas tiveram relevantes contribuições das mulheres. E isso precisa ser reconhecido. Uma palavra que representa as mulheres é luta, porque não importa a idade, seja na infância, seja na vida adulta ou velhice, a vida das mulheres é marcada por muita luta. Luta por existir, luta por viver, luta por ser quem são. Luta por existir